E aí galera, RPG games na área. Saiu uma atualização para o Elden Ring, mas ele não baixa normal, né? Na verdade é só você vir aqui, mesmo offline e online, se você não tiver a PS Plus ou qualquer outra coisa. Então vem aqui. Aí ele vai obter qualicalibrações mais recentes. Olha, eu tô no offline, mesmo assim ele já funciona. Lá embaixo aparece as versões das calibrações. 1.12.2. Essa é a atualização que deixa mais fácil. É pra ser mais fácil, né? Mas até agora eu não consegui matar o último boy, não. Mas pra dizer que é mais fácil. É isso aí galera, valeu!